E aqui nós temos essa escada que nos leva ao pavimento superior, que é também toda em mármore branco, né? E você usou uma empresa também fornecedora sua, importante, que é a Arte Corrimão, que é responsável por toda a parte de Corrimão e guarda-corpo dessa casa, né? Sim, eles me atenderam bem porque eu queria trazer leveza àquela escada. Por isso o uso do vidro? O uso do vidro sempre e eu não queria que tivesse nenhum recorte nesses vidros, eles fizeram perfeitamente esse Corrimão ali. Você trabalhou basicamente com vidro e metal? Sim, vidro e metal, ficou bem leve. Então eles também fizeram todos os guarda-corpos internos, tem uma na sala íntima, e também todos os guarda-corpos das sacadas, varandas e dessas janelas, dessas sacadas falsas. Estão todas feitas com ele. E a Arte Corrimão é uma empresa bastante conceituada no mercado, porque para você colocar metal e vidro no apoio das pessoas que usam isso diariamente, tem que ser uma empresa bastante conceituada porque vidro quebra, né? Sim. Então tem que ser uma coisa muito precisa, muito bem feita, né? Bem feita, resistente, né? Tem que ser o vidro certo, para o lugar certo, não é isso? Isso. E logo sobe o primeiro lance de escada, a gente assim, depara com uma janela enorme, um vidro enorme, né? E a Leonice já teve muito cuidado nos detalhes da obra, na parte de arquitetura mesmo, né? Então você percebe muitos recortes nas janelas. Então isso, para quem está andando na casa e olha, um vidro que se encaixa aqui é uma sobrinha de coisa que fica ali, né? Então é muito bonito o projeto como um todo, né? São detalhes que só quem mora, a gente capaz que nem consegue reproduzir isso fielmente como está aqui no seu projeto, né? O pavimento superior possui cinco amplas suítes, family room, copa de apoio e roupeiro. O pé direito duplo da sala de lareira não é aberto no pavimento superior, para que a reverberação de som não atrapalhe a tranquilidade nas suítes. E logo assim, quando a gente termina de subir a escada, a gente encontra uma sala espetacular, que é uma sala íntima da família, né? Foi uma sala que a proprietária me pediu, pensando no convívio familiar ali com os filhos, e ela tem um hobby, e ela enquanto pratica esse hobby dela, ela consegue ver os filhos, enquanto ela faz algum trabalho dela, consegue acompanhar o que eles estão jogando, o que eles estão assistindo. E deu para organizar todo esse espaço para atender a família, de uma forma bonita e organizada, tudo ficou encaixadinho ali. Você estava me contando que todas as suítes, elas ficam voltadas, não para a rua, né? Para o lado oposto da casa. Todas no mesmo alinhamento. Todas as suítes da família se voltam para o fundo, para essa vista da piscina. Então, a do casal e a dos dois filhos. E eles, em comum, têm uma única varanda para a família toda. Então, o tempo todo, traz essa questão da família estar junto, de união. Ficou bem interessante. E separa o bloco da família do bloco do visitante. Aqui a gente tem um quarto de hóspede que é separado do bloco da família, mas todo num único pavimento. Os acessos são separados. E aqui na parte superior, você tem uma empresa, que é a Marcenaria Império, que foi a responsável por toda a parte de marcenaria. Então, nós temos marcenaria na sala íntima, né? Temos marcenaria em todas as suítes, em todos os quartos, em todos os banheiros, que são a parte de armários, cabeceiras de cama, não é? Sim, a Marcenaria Império fez toda a parte de marcenaria dessa casa. Tanto de closet, como você falou, dessa sala íntima que nós comentamos. E lá de baixo, o painel do hall principal. Tanto da direita quanto da esquerda, né? Sim, o aparador, a mobília, o complemento do espaço gourmet, toda essa mobília foi feita por eles, de complemento. Então, tudo que a gente vê de madeira aqui é da Império. Sim. Que é um pessoal, assim, super bacana pra gente negociar. E super cuidadosos, né? Ele detalhiza. Ah, tá lindo o trabalho dele. As suítes estão lindas. A suíte do casal é uma perfeição, é maravilhosa. O banheiro, o banheiro da suíte principal, sabe? É um banheiro, um espaço, assim, super generoso, né? Eu fiz um espaço, pensei muito no casal. Eles queriam um espaço grande pra eles dois e aconchegante também. E você abusou do mármore. Sim. E vamos botar mármore em tudo que é lugar. Bastante mármore. Então, assim, tá lindo, tá bem claro, é muito aberto, muito vidro, né? Tem uma iluminação zanital em cima da banheira. Tem uma sauna pro casal dentro do banho master. Tem um cantinho de maquiagem exclusivo pra esposa. Eu acho que eles não gostam de sair daqui. É uma casa que atende bem a família. Eles estão bem instalados aqui. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain Still remains A Arte Corrimão é uma empresa especializada em corrimão artístico, residencial e comercial. Fazemos todos os tipos de corrimão para todos os modelos de escadas. Trabalhamos com aço inox, vidro temperado, ferro com pintura eletrostática, alumínio, acrílico, latão e outros. Há mais de 15 anos no mercado, a Arte Corrimão vem trazendo segurança e satisfação para seu cliente. Tudo o que existe de mais inovador, elegante em decoração e arquitetura, você pode ver através dos DVDs do programa Casas Espetaculares. São 10 DVDs com os mais belos projetos de Fernanda Marques, Selma Tamaro, Leo Shetman, Oscar Micaio, Joia Bergamo, Margarida Thompson e Marcelo Thompson, Rogério Pérez, Sérgio de Oliveira, Alessandra Pires e Arthur de Matos Casas. Ligue para 11 5017 0771 em horário comercial e adquira o seu kit. A Marcenaria Imperium está no mercado de imóveis sob medida há 21 anos, fabricando mobiliário com acabamento em madeira ou laca, para clientes residenciais e corporativos. A Imperium está direcionada a arquitetos e decoradores que, além de exigir qualidade e acabamento, necessitam de assessoria individualizada que garanta a execução de seus projetos. Leonice Alves é arquiteta e urbanista. Em 2005, fundou o escritório Leonice Alves Arquitetura, em sociedade com o administrador de empresas Luiz Henrique Siqueira. Atua em vários segmentos arquitetônicos, tais como residenciais, institucionais, comerciais, interiores, urbanismo e administração de obras. Leonice é responsável por projetos comerciais e residenciais de alto padrão. Possui parceria com grandes construtoras da região de Alphaville, em São Paulo. Suas principais obras estão localizadas nos bairros nobres de São Paulo e Rio de Janeiro. Leonice, eu quero agradecer você por ter nos presenteado com essa casa. Eu realmente gostei muito de fazer esse trabalho com você. Espero que você venha novamente no programa. É uma casa muito importante e, com certeza, esse projeto vai levar muita informação para quem está em casa. E eu te agradeço muito. Eu também te agradeço muito, Sevilha, pela oportunidade e o reconhecimento profissional do meu trabalho. Fiquei super feliz de participar. É lindo o seu trabalho. Ela é a rainha aqui de Alphaville. Tem centenas de projetos. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. O que você quer, baby, eu tenho o que você precisa. O que você precisa, você sabe que eu tenho o que eu tenho. Tudo que eu estou perguntando é por um pouco respeito. Quando você comece um pouco, baby, só um pouco, 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 só um pouco. Eu não vou te fazer errado. Por que você vai? Eu não vou te fazer errado, porque eu não quero. Eu não vou te fazer errado. 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 Tchau, tchau, tchau